Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Lene Sensitiva faz previsões e revela algo que a humanidade terá que enfrentar daqui para frente de arrepiar a todos. Eu vou rodar esse vídeo que serve como um alerta para todos nós, tá? A Lene revelou algo terrível aí que está para acontecer com todos nós, seres humanos. Roda o vídeo da Lene Sensitiva. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pareci aqui com um pouquinho de cara de sono. Então, deixa eu falar para vocês. Eu não esqueci daquela live, tá? Para falar sobre a humanidade, sobre os perigos que estão vindo diante de nós. É que eu estou esperando minha câmera chegar, porque eu comprei uma câmera e eu vou filmar. Eu vou gravar o vídeo e vai ser colocado no meu canal no YouTube, tá? Melhor do que fazer a live. Então, eu vou gravar o vídeo deixando tudo explicado do que, infelizmente, está vindo direto para a humanidade. Infelizmente. Então, assim, eu não esqueci de jeito nenhum. Eu não estou sumida, porque já tem gente falando que eu sumi um pouco. Não é isso. Também estou fazendo umas limpezas em mim de energia. E me concentrando mais, porque eu sei o que está vindo para nós, seres humanos. A humanidade tem toda a chance, teve toda a chance de mudar. Mas, infelizmente, não. O Covid parece que piorou mais ainda as pessoas. Infelizmente. E o que é bom, melhorou. Mas, parece que o mal se tornou maior do que o bem. Entendeu? Os que são ruins perderam o medo de ser ruim. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, eu não estou sumida. Eu estou fazendo meus mantras. Fazendo limpeza. E tudo. Porque não é fácil. Não é fácil o que nós, seres humanos, a humanidade, vai enfrentar. Não é fácil. De jeito nenhum. Infelizmente. E tive uma premonição comigo. Eu ia viajar para o Maranhão. Eu ia para Lençóis Maranhenses. Aproveitar um pouco das férias, né? Porque eu estou passando minhas férias todinha em casa. E era para me ter saído ontem, no voo das 23 horas. Aí eu fui dormir. Quando eu acordei, eu acordei com um pânico terrível. Acordei chorando. Porque eu me vi em um acidente. Eu me vi estirada no chão. Aí, na hora, liguei para a minha agente de viagem, a Camila. Falei, pode cancelar tudo. Eu não saio de casa. Aí fui tomar banho para ver se eu melhorava. Porque minha pressão subiu lá em cima. E eu senti uma pessoa pegando no meu pé. E eu tenho certeza que foi meu padrinho. Para me segurar ali. Para mim não sair. E assim eu fiz. Cancelei tudo. Não saio de jeito nenhum. Então, eu prevejo não é só para os outros. É para mim também. É para mim também. Então, fiquei em casa. O Murilo cuidou de mim. Me deixou calma, tranquila. Porque eu estava em pânico. Foi muito real o acidente. Muito real. Então, eu respeito muito o que eu vejo. Aí, essa noite fui dormir. Não estava pensando em nada. Em nada. Sonhei com quem? O MC Kevin. Inclusive, se vocês gostam dele. Quiser marcar ele. Pede para ele dar uma olhada no direct dele. Que eu deixei uma mensagem para ele. Eu sonhei que ele encostava perto de mim. Muito real. E ele passava a mão na cabeça dele. E dizia assim, está bom desse jeito? E eu só lembrei de mim. Quando eu tive o aneurisma. Eu sonhei que meu cabelo estava curto. E eu ia parar no hospital. Só não sabia o porquê. Então, assim. Eu deixei um aviso para ele. Para ele se cuidar. Porque foi muito real. E ele olhava e chorava. O cabelo está bom? Não está muito baixo? Não está muito raspado? Eu falava para ele. Não, está bom. Só não pinto o cabelo. Muito estranho. Então, eu já deixei lá no direct dele. Uma mensagem para ele se cuidar. Eu respeito se não acreditar. Mas é bom se cuidar. Vocês viram aquele ator bem novinho. Que fez aquele filme. Hannibal Lectra. Morreu, né? Estava esquiando. Teve traumatismo crâniano. E faleceu. É por isso que eu digo. Gente, o dinheiro não blinda ninguém. Não blinda ninguém. Somos todos vulneráveis. A situações ruins. Entendeu? Então, assim. Há muitas pessoas que se acham intocáveis. Principalmente se tratando de morte. Pelo fato de ter dinheiro. E ser famoso. Não. Você é tão vulnerável quanto eu. Ou qualquer um. Entendeu? Então, assim. Eu peço ele. Se não acredita, pelo menos se cuida. Se cuida. Porque foi muito real. Bora viajar para perto? Não entendi, Nani. Nós tem que fazer uma live, Nani. Nós duas. A live de 2022. Vamos marcar aí. Minha Fabi, minha linda. Como que você tá? E também quero dizer para vocês que tem um mantra, tá bom? Agora do dia 31. E vamos ter o terceiro mantra de 28 de fevereiro. Começamos pelo mantra do dia 31 de dezembro. Foi o grande mantra. Teremos agora dia 31 de janeiro e dia 28 de fevereiro. Então, quem ainda não adquiriu, adquira sua pulseira, seu japa-mala. Tá bom? E quem se sente bloqueado em jogo, compre o seu amuleto de 13 pedrinhas. Pode comprar, vai um áudio, tá? Eu explicando para você como que você faz o ritual. Vai te desbloquear e trará sorte para aqueles que gostam de jogar, tá? Já tem cliente que já deu testemunho já. É daqui de perto mesmo. A gente mandou entregar, ela adquiriu e mandou entregar através de um motoboy. E ela deu depoimento, logo, logo eu vou postar aqui. Ganhou 30 mil reais, tá bom? Então, se você puder, adquira. Loja Lene Sensitiva. É só seguir exatamente o que eu falo no áudio que você se desbloqueia para adquirir sorte no jogo. Olha, a linha entrou aqui. Dedicada ao Brumar. Povo que desanimou só porque o Neymar postou a foto com a menina. Se acalma, gente. Se acalma. Ali é... Deixa o Neymar curtir. A Bruna também não assume quando ela arruma alguém. Então, o Neymar também tem o mesmo direito. Mas não retiro a previsão que o casal este ano estará mais junto do que nunca. Bruna e Neymar reatam esse ano. Tati, minha linda, você tá aqui. Tudo bem? E eu, a senhora, não vê, né? Duda, por que que tu é assim? Tu tá bem aqui do lado, minha irmã. Ela tá trabalhando aqui em casa e fala que eu não vejo ela. Por que que ela é assim? Ela já amanhece aqui o dia no quarto, vem me beijar, vem me cheirar. Mulher, se controla. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Não esqueci da live. Só não me senti muito bem. Não tava apta porque perdi meu amigo. Que ajudou muito, muito, muito os animais. O Aquiles. Um amor de pessoa. Então, assim, eu não tava bem. E teve mais coisa que foi me mostrada. E eu vou gravar. Assim que a minha câmera chegar, eu gravo. E o vídeo vai direto pro meu canal no YouTube, Lene Sensitiva. Tá bom? E, gente, aproveitem. Aproveitem. Vivam suas vidas intensamente. Porque a vida é um sopro. É tudo muito rápido. Somos só passagem aqui. E uma passagem rápida. Então, assim, viva a vida intensamente. Ame as pessoas. Respeite as pessoas. Ame os animais. Vamos julgar menos as pessoas. Vamos. Entendeu? Tava... Porque, assim, eu não acompanho o Big Brother. Vou ser sincera. Eu só assisti um. Que foi o daquele do Kleber Bambão. O primeiro Big Brother. Os outros eu fico só olhando mesmo pro intermédio da rede social mesmo. Mas pra me sentar e dizer, ah, eu tô assistindo. Não. Não tô. E, assim, eu vi um monte de gente julgando na primeira entrada a Nayara Azevedo. Por causa da polêmica dela com a afinada Marília Mendonça. E agora as pessoas que estavam julgando ela já estão aplaudindo ela. Então, assim, vocês julgam muito cedo. Muito cedo. E ali vocês estão idealizando pessoas perfeitas que não existem. Pode ser famoso, pode ser anônimo. Todo mundo tem defeito. Ninguém é 100% qualidade. Todos nós temos qualidades e defeitos. Mas o que o ser humano faz? E principalmente o brasileiro. Idealiza um personagem que não existe. Querem que os participantes sejam perfeitos. Não são. Eles erram tanto quanto nós. Entendeu? Então, você escondendo muito rápido as pessoas. Muito rápido. Tem um dedinho muito rápido pra apontar. Mas quando você aponta, veja que tem outro dedo apontado pra você. Então, assim, vocês estão buscando uns heróis, umas heroínas. Que não existe. Não existe. Uma dependência emocional de ter alguém. Não é assim que funciona. O mundo precisa mudar o gente. Ou então, a espécie humana já era. A gente tá fazendo tudo errado. Tudo errado. Tivemos a chance de mudar o mundo com a Covid. O que a gente fez? Nada. Nada. O que é bom continuou bom. E o que é ruim perdeu o medo de ser ruim e só piorou. Infelizmente, essa é a realidade. Enquanto um monte de gente fica doida aí por reality show, outras coisas supérfluas, estão esquecendo do que tá vindo. Tá vindo muita coisa ruim e cruel. Já que não muda pelo amor, o ser humano costuma mudar pela dor. Já percebeu isso, né? O ser humano prefere mudar pela dor do que pelo amor. Então, assim, se você puder fazer a diferença na vida de alguém, faça. Faça. Entendeu? Não fique endeusando pessoas que não existem, que é pessoas perfeitas. Buscando um herói pra suprir as suas frustrações e os seus vazios. Enquanto você fica enlouquecendo por uma coisa, a sua casa tá pegando fogo. O seu vizinho tá passando necessidade. Tá um cachorrinho na rua sofrendo espancamento. Entendeu? Então, assim, pegue na mão de uma pessoa, de um animal que precisa. Esses pessoal aí de reality show já estão com a vida feita e não vão te dar um real. Eu te garanto isso. Entendeu? Então, se puder fazer a diferença no mundo, vai lá. Pô, meu Deus. Ah, voltou. Tá bom, gente? Então, é isso. Assim que o vídeo ficar pronto, tudo certinho, que minha câmera chegar, eu gravar, tudo, eu aviso vocês. Ó, gente, já tá disponível no meu canal. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Sucesso e prosperidade hoje, amanhã e sempre. E logo, logo eu venho e faço uma live pra escolher pessoas pra gente dar uma ajuda. Porque eu sei que tem muita gente precisando. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Bom, meus amigos, no link aí da descrição tem a continuação desse vídeo lá no canal da Lene. Assim que vocês clicarem, vão direto pro exato momento que o vídeo parou aqui. Eu espero que vocês possam assistir. Inscrevam-se lá no canal dela, tá? Visto que a gente tá sempre divulgando aí o trabalho da Lene. E um abraço a todos vocês. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Até mais.